Olá, amigo refrigerista! Sejam bem-vindos a Trenatec BH. Meu nome é Thiago Meira, sou coordenador de curso da escola e vou trazer para vocês hoje um assunto muito interessante que a gente tem dúvidas aí de vários alunos. Uma confusão entre cursos profissionalizantes, que a gente chama de cursos livres, e de cursos técnicos. Mas antes de começar o nosso conteúdo, vou te pedir um favor. Se você não é inscrito em nosso canal, por favor, inscreva-se. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Não perca um conteúdo nosso. Tê um like também no nosso vídeo. E ainda mais, deixe os seus comentários para a gente poder te responder, esclarecer suas dúvidas. E se puder, compartilhe com seus amigos também, porque informação nunca é demais. Fica comigo, que eu vou trazer para vocês esse conteúdo de primeira. Então, agora que vocês já assistiram os três primeiros vídeos mostrando cada modalidade de curso, preparei um resumo especial e vou deixar que vocês façam as suas perguntas para a gente poder continuar falando desse assunto que é de extrema importância e que pode mudar a sua vida acadêmica. Então, no vídeo 1, vamos recapitular. Nós falamos dos cursos livres. São cursos focados para o mercado de trabalho, que não precisa de autorização de nenhum órgão como o MEC, por exemplo. Tá ok? Então, são cursos moldados, cursos rápidos, que o profissional faz o curso focado para a prática e já pode estar ingressando no mercado de trabalho. Para você que está aí, querendo uma nova profissão, querendo inserir-se no mercado de trabalho, indica como um curso mais imediatista. Falamos também do segundo curso. São os cursos técnicos. São cursos mais longos, com uma bagagem de informação maior. Você vai adquirir bastante conhecimentos teóricos e práticos também. Cursos com duração de um ano a um ano e meio. Alguns chegam até dois anos. Que já começa a ter pré-requisito. Você deve estar cursando o ensino médio. E para ter o diploma de curso técnico, você já deve ter concluído o ensino médio. Essa modalidade de curso técnico te dá direito a fazer algum registro em entidades. Exemplo, antigamente o CREA, agora os conselhos federais de técnicos. Por que você pode fazer o registro? Para você poder assinar alguns documentos, se responsabilizar de alguns serviços mais específicos. Então com esse curso te dá o direito de ter mais responsabilidade e também poder aumentar o seu faturamento, quem que seja. A terceira modalidade que eu falei para vocês foram os cursos superiores. Nós temos aí tecnólogos de dois a três anos, bacharelado de quatro a seis anos e o curso de licenciatura a partir de quatro anos para quem quer ser professor, etc. Nesse curso vale ressaltar, o ensino médio já deve estar concluído. Então tem pré-requisito também. Esse curso superior tem que ter autorização do MEC para poder funcionar. O curso técnico também precisa. Então se você está escolhendo um curso técnico ou um curso superior, você deve ficar atento. Entra no MEC e pergunta se aquela escola, aquela entidade tem autorização. Diferentemente dos cursos profissionalizantes, não precisa de autorização do MEC, não precisa de autorização de nenhum órgão. A empresa deve estar devidamente registrada como escola profissionalizante e acolhendo os alunos e mandando para o mercado de trabalho. Espero que vocês tenham gostado desse resumo, dessas aulas, dessa sequência. Espero também ter ajudado a você escolher qual caminho irá seguir e adquirir novos conhecimentos. Fica o meu forte abraço para vocês e até o próximo vídeo. Obrigado.